A CIDADE NO BRASIL Eu tenho medo de pedir ajuda. Se você está passando por uma situação assim, me procura. Ilze, desapareceu desde que chegou do Maranhão. Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha. Mulher que apanha do marido pode perfeitamente inventar essa história só por vingança. Não dá mais pra voltar atrás. Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história. Desculpa. Se é pra fazer, tá direito. A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. Eu só preciso saber se a mulher que eu estou ajudando tomou a decisão certa. Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você é? Eu vou fazer do meu jeito. иров.com Obrigado.